Alô povo de Deus, você que está assistindo a nossa programação pela TV Smart Estamos aqui com o homem de Deus, o pastor Elson de Assis, direto do Rio de Janeiro Presente nesse Abala Os Aço Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso evento Eu que agradeço a Deus por esta oportunidade de estar participando deste evento Muito bem, o senhor trouxe uma palavra para nós poderosa A qual se referiu a ação de Deus, a mão de Deus E com certeza a mão de Deus, no momento que se manifestou Ela trouxe grandes mudanças ao homem Eu gostaria que o senhor nos dissesse um pouco mais sobre isso que o senhor pregou E que essa pessoa que está assistindo aqui, essa entrevista Ela venha compreender um pouco mais sobre a mão de Deus Sobre o poder de Deus que está atuando diariamente na vida dela A importância de como Deus se manifesta Então nós falamos sobre os lugares que Deus escreveu Literalmente E mais ênfase nas tábuas Que Deus escreveu no Sinai, dando a Moisés as leis E como ele pode escrever nos nossos corações Tornando-nos uma pessoa diferente Tornando-nos referência Tornando-nos servos Tornando-nos pessoas mais íntimas e próximas dele E isso só pode vir através da palavra de Deus Muito bem Isso que você ouviu o pastor Elson falar Foi um pouquinho daquilo que Deus usou nessa noite Para pregar essa grande e poderosa mensagem Pastor, dia 14 de maio agora Nós temos um outro evento A Bala Osasco acontecendo aqui na cidade de São Paulo Eu gostaria que o senhor, por gentileza É convidar-se esta pessoa para participar no próximo mês Esse que eu ministrei hoje Foi o terceiro ou o quarto? Terceiro a Bala Terceiro Então virá o quarto a Bala Osasco Com a presença do pastor Iosef Akiva Que também é um instrumento na mão de Deus Eu quero aqui deixar o convite Para você não perder No dia 14, segundo sábado de maio Bem próximo já Mês que vem Não perca a sua oportunidade de estar aqui Com a sua presença Desfrutando da presença de Deus Do conhecimento que será exposto Através da instrumentalidade do pastor Iosef E com certeza Onde existe a ministração da palavra Existe ensinamento E você terá crescimento espiritual Muito bem, pastor Bom, você acabou de assistir uma entrevista ao vivo Com o pastor Elson de Assis E você não pode perder o próximo A Bala Osasco Deus tem uma palavra poderosa Uma mudança de vida para você Pastor, muito obrigado Eu que agradeço ao bispo Hélio Gomes Que é uma figura simpática Carinhoso, atencioso E uma grande virtude No bispo Que eu gostaria aqui de externar Que é a sua simplicidade A sua humildade Em ouvir Porque a Bíblia diz Ensino o sábio a ser mais sábio E hoje ele deu a demonstração De que tem Uma humildade extraordinária E aqui eu afirmo Quem se porta e tem uma humildade Como essa que o bispo Hélio tem Vai mais longe do que se possa imaginar Porque a humildade Precede a honra Muito bem Até eu dando entrevista O homem é sábio E tem ensinamento para nós Pastor, mais uma vez Eu gostaria de agradecer ao senhor Pela presença Que Deus o abençoe E até a próxima Em nome de Jesus Obrigado Tchau, tchau.